Você saiu de casa com 13, 14 anos? Não, eu saí com 15 anos, 15 pra 16. 15 anos, a gente é uma criança. E deve ter um monte de moleque com 15 anos agora, que talvez assista esse vídeo e tá difícil. Talvez estejam guspindo no prato dele. Qual que é o poder da mente? Qual que era os exercícios que você fazia entre eu tô desanimado e aqui tá meu sonho? Como que você trabalhava isso? Fé, muita fé e acreditar no teu potencial. Saber que aquilo ali é só uma passagem. Que se você acreditar, se você correr atrás, o caminho vai encurtar bastante. Eu sou uma pessoa muito realista, eu não falo que você vai chegar lá, mas que vai encurtar bastante, vai. Você tem que acreditar. Batata, você se realizou? Me realizei. Você acha que eu não queria ter jogado no Corinthians, no Palmeiras? Você tem frustração? Não tenho. Você tá resolvido? É, tô resolvido. Porque o meu objetivo era jogar o futebol profissional. Lógico, eu queria Corinthians, Palmeiras. Porém, eu consegui São Paulo, né? São Paulo. Verdade. Sou São Paulino, tô falando de Corinthians e Palmeiras. Meu Deus do céu. E aí, cara, eu me realizei, né? Viajava pra tudo quanto é lugar, televisão, campo lotado, pressão. Eu lembro muito bem quando eu fui jogar um jogo lá em Presidente Prudente, no campo do Corintinha, que eu acho que é Prudentão, que virou aquele musco daquele campo, né? E eu viajei, a gente viajou na sexta, a gente ia jogar sábado à noite. Não lembro, mais ou menos. Aí no sábado de manhã, a gente dormiu no hotel, eu fui pra ficar no banco do profissional. Aí o Valter Ferreira me chamou do lado e falou assim, ó, você vai jogar, cara. A gente vai pro campo pra dar uma soltada, né? Você vai jogar. E era um jogo de extrema importância pra gente. A gente não poderia nem pensar em perder, porque a gente tava muito bem classificado. Aí ele falou, você vai jogar, só que você vai jogar de lateral esquerdo. Eu tava treinando de volante, você vai jogar de lateral esquerdo. Falei, pô, professor, faz o que você tá fazendo nos treinos. A responsabilidade é minha. Bateu no peito. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Mascote. Nós chegamos no campo de noite, era uma rivalidade, cara. Vai descendo de ônibus, o cara dando bandeirada no campo e joga laranja, joga ovo. Aí eu já comecei a... Se tivesse pronto, eu tinha feito na calça. Falei, hoje vai, ó. Juro por Deus, cara. Eu pensei assim, cara, hoje ou vai ser a minha ascensão ou vai acabar comigo. Eu ia marcar o Cilin, ex-ponta-direito do Santos. Ele tava no Corintino. Ele jogou no São Paulo. Famos pro vestiário. Imprensa dentro do vestiário. Cara, quem que é a equipe que vai jogar, aquela pressão, aquecimento do campo. Tinha, acho que 12, 13 mil pessoas no campo. Você é paulista? É, paulista da A3. 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 Quem que vai jogar? Aquele negócio, cara, que eu ficava na televisão imaginando quando era moleque. Falei, cara, eu tô vivendo isso. Eu tô aqui. Eu tô vivendo isso. Só que aí vem o medo, né? Moleque. Com certeza. E nego fala, cara, o cara pode ser experiente que for. O cara vai pro jogo, até na primeira batida dele, ele bateu, aí ele relaxa. Antes disso, a pessoa sente, sim, com toda certeza no mundo. Peguei a bola, primeiro passo, meu, puf, acertei. Foi o melhor jogo meu, cara. Depois daquele jogo, eu peguei a posição. Aí, fui pro lateral direito no outro jogo que tinha sido suspenso. Eu tinha, no finalzinho do jogo, machuquei meu joelho. Me recuperou no meio de semana. Peguei a posição, joguei o campeonato inteiro. Lateral direito. Peguei a posição. Então, aquilo ali ficou marcado na minha escola, na minha cabeça. Então, é onde eu me realizei, entendeu? Eu, cara, fui profissional, consegui. Quantos queriam? Quantos queriam, porque é muito difícil. Com certeza. É muito difícil, não é qualquer coisa, não é muito difícil. A teneira do futebol é muito fina. É, muito fina. Teneira do futebol. Teneira do futebol. Abertura